Olá, meus amores! Hoje a Tia Débora trouxe para vocês uma matéria nova de matemática chamada ordem crescente e ordem decrescente, ok? Então nós vamos aprender a respeito da ordem crescente e da ordem decrescente. Bom, Tia Débora, o que é isso, ordem crescente e decrescente? É a ordem que nós colocamos os números. Aqui, como vocês podem ver, a Tia Débora colocou dois foguetinhos, ok? Um está subindo e o outro está descendo. Bom, a ordem crescente é a ordem que começa os números. Eles começam do menor para o maior. Vamos lá? Vamos conhecer esses números? Vamos colocar os nossos números em ordem crescente, do menor para o maior. Qual é o número de menor valor? Ah, é o zero. Então a gente vai começar pelo zero. Zero depois. Qual é o segundo número de menor valor? Um. Vamos colocar um. Vamos lá? Depois. Dois. Vamos lá? Do menor. E aí vai crescendo o valor dos números. Do menor para o maior. Depois. Do dois. Vem o? Três. Depois. Quatro, Tia Débora. Vamos lá? Depois do quatro. Só vai crescendo os números. Cinco. Vamos lá? Cinco. Depois do cinco. Seis. Vai crescendo os números. Depois do seis. Sete. Vamos lá? Depois do sete. Oito. Depois do oito. Nove. Tia Débora. Nove. E depois do nove? Dez. Muito bem. Essa daqui é a ordem crescente. Ela começa do menor e vai subindo até chegar ao maior número. Ela vai crescendo. É a ordem crescente. Já a ordem decrescente, ela vai ser ao contrário. Ela vai começar do maior até chegar ao menor. Ok? Qual é o número maior? Até o dez. Vamos fazer até o dez. Qual é o número maior? Ah, Tia Débora é o dez. Então, vamos começar pelo dez. Do maior até chegar ao menor. Depois do dez. Antes do dez. O nove. E a gente vai fazendo a contagem regressiva. Dez. Nove. Oito. Sete. Vamos lá? Então, vamos lá? Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Dez. Cinco. Cadê meu cinco? Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Zero. Essa aqui é a nossa ordem decrescente. Ela começa do maior para o menor. Ok? Deu para entender direitinho? Se não estou para entender, reveja o vídeo até que você entenda. Combinado? Qualquer dúvida, a Tia Débora está no grupo do WhatsApp para tirar todas as dúvidas. Combinado? Então, vamos recapitular. Ordem crescente. Começa do menor. Olha o foguetinho aqui. Ele vai subir. Do menor para o maior. E a ordem decrescente. Ela vai descer. Ela vai descer. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Zero. Essa ordem decrescente. Ela vai descendo. Combinado? Um beijão, gente. Até a próxima matéria. Amo vocês!